E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez para uma dica que muita gente me pediu, muita gente me perguntava sobre isso, que é como calcular a quantidade de niveladores de piso por metro quadrado. Por que muita gente quer saber, pessoal, uma fórmula, um cálculo para fazer a compra? Muitos profissionais como eu, que trabalham com isso todo dia, a gente não compra isso por uma quantidade específica, a gente compra uma quantidade para sobrar sempre. E o que sobrar de uma obra a gente leva para outra, começa de novo. Quando for começar aquela obra a gente mais ou menos calcula quanto que a gente vai usar, não precisa ser um cálculo muito preciso, compra o restante e continua na obra de novo. Mas tem muita gente que vai comprar para fazer um único serviço ou a pessoa trabalha com construção em geral, então ela vai fazer eventualmente o assentamento de piso e ela precisa comprar isso um pouco mais contado. Então ela precisa de um cálculo mais ou menos aproximado para ela comprar e não sobrar muito. E com respeito a isso, pessoal, eu consultei a Modimplas, que é a empresa que fornece os nossos niveladores para as nossas obras. A Modimplas tem uma base de cálculo, uma tabela para ajudar o pessoal para fazer a compra desse nivelador por metro quadrado. É isso que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, eu acabei de receber, pessoal, as minhas encomendas. Na obra que a gente está executando, a gente está usando o nivelador de piso e a cunha fit, que são esses aqui, que é aquele normal, que você já viu usando sempre nas obras, nivelador de 1 com a cunha fit. E eles mandaram para mim, pessoal, para mim testar também aquela cunha um pouco mais larga, a linha Flex da Modimplas, cunha e clips da linha Flex, que é essa aqui, é a um pouco mais larga. Olha a diferença das duas. Vou mostrar para vocês a diferença das duas. Eu uso sempre essa aqui, mas vou testar essa aqui também. Essa aqui é bem mais larga e é bacana, bacana ter. E, pessoal, vamos à dica, então, em parceria com a Modimplas, que fornece para a gente os niveladores, a Modimplas, ela sugere para os azulejistas a compra desse material baseado num cálculo que eu vou mostrar para vocês na tela do computador. Beleza? Bom, pessoal, então vocês estão vendo as imagens aí. A imagem que eu vou mostrar para vocês é a imagem da tabela de cálculo que a Modimplas passou para a gente. Então, pessoal, é o seguinte. Como que você calcula por metro quadrado a quantidade de nivelador que você vai usar? Você tem que pegar e achar, inicialmente, a área quadrada do piso, da placa cerâmica que você vai assentar. Vamos pegar, como exemplo, o 60 por 60. Então, você vai pegar aqui, 0,60 vezes 0,60. Você vai achar a área do piso, 0,36. Esse é o tamanho em metro quadrado de cada placa de 60 por 60, 0,36. O segundo passo do cálculo é pegar o metro quadrado, dividir pelo tamanho da peça em metro quadrado. Seria 1 metro dividido por 0,36, que é o tamanho em metro quadrado da placa de 60 por 60. Você vai obter o número de 2,77, correto? Esse é o número base. Baseado nisso, você vai multiplicar isso por 4 e vai chegar na quantidade de niveladores que você precisa, que seriam 11 niveladores de piso por metro quadrado de piso 60 por 60. É o que vocês estão vendo na imagem ao lado aqui. Lembrando que esse cálculo é feito a multiplicação vezes 4 quando o piso é abaixo de 1 metro por 1 metro. E quando o piso for acima de 1 metro por 1 metro, esse cálculo é feito vezes 8. Beleza, pessoal? Então é isso aí, galera. Isso era uma dica aí top de linha do canal Os Legistas em parceria com a Modim Plus e também com a Inove Sua Obra, que é a loja que eu sempre compro as minhas ferramentas, inclusive os niveladores de piso. Os niveladores de piso é da Modim Plus e eu compro sempre via Inove Sua Obra, que é uma loja online que você compra e entrega direto no correio na sua casa sem nenhuma dor de cabeça. Esse cálculo é uma coisa que o pessoal me pedia muito em parceria com essas duas empresas. A gente formulou esse cálculo. E você pode usar esse cálculo em qualquer tamanho de piso, como você viu lá na tabela abaixo. Sempre que você precisar fazer a compra, volta nesse vídeo aqui, salva esse vídeo no seu telefone celular, salva esse vídeo ou o print da tela, salva esse print da imagem da tabela de cálculo. Você sempre pode usar ele sempre que você precisar fazer a compra dos materiais. E se você quiser fazer a compra dos seus niveladores, não hesite. Loja Inove Sua Obra, Niveladores da Mundo de Plaza, os mesmos niveladores que eu uso nas minhas obras aqui. Entre em contato com eles aí via telefone, WhatsApp ou chat e pede pra eles aí fazer o cálculo pra você, se você tiver alguma dúvida. Ou se você mesmo quiser fazer o cálculo, é só ligar lá e pedir os seus niveladores. Uma coisa interessante, pessoal, que eu tenho pra passar pra vocês é o seguinte. Sempre que eu vou comprar niveladores, como eu disse pra vocês, eu sempre compro em quantidade pra sobrar. Mas as cunhas, eu tenho sempre uma base de 300 a 400 cunhas na obra. Conforme elas vão se perdendo, vão quebrando, eu vou repondo de 100 em 100. Vou tendo sempre 300, 400, 500 cunhas na obra, determinando o tamanho da obra. Mas os clipes eu compro mesmo pra sobrar, de 5, 6, 7 mil clipes por vez. Vou usando. Quando eu ver que tá faltando aí mil clipes pra acabar, eu peço mais. Dá tempo de chegar tranquilo. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do canal Azulejista em parceria com a Mood Plus e com a Inove Sua Obra. E se você quiser saber tudo de acabamento, pessoal, já sabe. Tem o nosso curso, você aprende a assentar piso com os niveladores, sem niveladores. Todos os formatos de piso. E você vai poder fazer o piso na sua própria casa, fazer o seu próprio assentamento, economizar com um monte de obra. E se você é pedreiro e quer se especializar, se tornar um grande azulejista, entre em contato com a gente. Nosso curso vai te ajudar com todas as técnicas que eu uso no meu dia a dia. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, a gente se torna uma nova tele. Valeu, galera. Abraço. Fui! Fui! Fui!